Obrigado, Sr. Presidente. Uma das medidas mais penalizadoras para a economia que consta deste orçamento é o aumento do IVA. Este IVA é a menina dos olhos do Governo do Partido Socialista, que já o aumentou várias vezes e continua a preferi-lo, não porque seja melhor para a economia, na realidade é bastante pior, mas porque é um imposto invisível, é um fogo que arde sem se ver. Mas não quer dizer que não queime. O IVA, aliás, é um imposto que tem impactos recessivos mais intensos porque afeta todas as empresas, independentemente de estarem ou não em dificuldades, de estarem a ter resultados positivos ou resultados negativos, de terem ou não terem problemas de liquidez, que o IVA vem a agravar, mas é também um imposto que tem do ponto de vista social as características mais regressivas. É um imposto que penaliza particularmente os pobres, porque são os pobres que dirigem uma maior parte do seu rendimento ao consumo. E, portanto, o IVA, sendo um imposto invisível, é a face invisível da injustiça fiscal das escolhas que o Governo fez neste orçamento. E também porque tem um impacto recessivo na economia, é um imposto que contribuirá para o aumento dos processos de falência de empresas que se têm multiplicado nos últimos dias e, portanto, para o aumento de desemprego e para todas as consequências económicas desastrosas que este orçamento terá no nosso setor empresarial. Portanto, o Bloco de Esquerda apresentará uma proposta de revogação do aumento de 2% da taxa normal de IVA presente neste orçamento, mas apresentará também um conjunto de propostas que visam limitar alguns dos impactos das alterações, nomeadamente ao nível do cabaz de produtos alimentares e culturais mais fundamental ao nível da taxa reduzida e também para o desagravamento fiscal de alguns bens indispensáveis à saúde de alguns cidadãos, em muitos casos não muitos, com pouco impacto na receita fiscal, mas com impactos enormes na vida de pessoas, por exemplo, portadoras de deficiência. Todas essas propostas poderão ser discutidas hoje à tarde na Especialidade.